E voltamos com mais gameplay do nosso RPG favorito, Monochrome Mobiles. Galera, é o seguinte, eu andei pegando uns níveis, ó, a gente tá 21 com todo mundo aqui, o Mikazuchi tá quase 22 porque ele é muito mais forte, né, ele começa um nível à frente. E eu achei o lugar aqui da missão, é nessa mina aqui, é nesse mapa aqui, é... Irupeka Joe Mine. Vamos pegar a missão com esse cara aqui de pegar o tal do minério, fazer a missão e vazar. Blá, 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 eu tô com problema com monstros, blá, 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 normalmente eu me defendo, mas esses são muito fortes, blá, blá, blá. Picareta, não sei o que, eu preciso de outra arma, espada, não sei o que. Acho que picareta ficaria bem no Minazuchi, Minazuchi fez cara feia pra Chunya, blá, 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 vocês parecem decentes, mata um monstro pra mim, infestando no lugar, por favor, aceitamos, vambora, vamos exterminar tudo. Essa vai ser uma missão simples pra gente fazer. Ahn, onde é que tá essa missão? Vamos olhar aqui em Request. Essas missões são importantíssimas de fazer, galera. Elas dão a Gat, Iron War, Copper, XP, são coisas bem importantes. Nossa, isso aqui parece que tá lá do outro lado, né? Não parece que tá longe? Eu acho que elas tão lá no finalzão da mina. Bom, vamos fazer. Tomara que não demore muito tempo aqui dentro dessa mina. Eu quero fazer e depois fazer a história. Ah, tem umas passagens fechadas, galera. Ah, os inimigos novos. Aqueles Dug Trios, só que roxos. Nossa, o que que é isso, velho? Furara, o que que é isso? Vou tacar a Shen Lightning. Shen Lightning é aquela habilidade extremamente roubada. De cair raiozinhos nas pessoas. Recentemente caiu bastante Shen Lightning aqui no Rio de Janeiro. Com chuvas. Caiu bastante Shen Lightning aqui onde eu moro. Toma! Nossa, os bichos são resistentes, galera. Olha o dano deles. São criaturas bem fortes. O bichinho dá um gemidinho quando a gente derrota ele. É engraçado. Vou bater normal, vai. Pronto, morreu. Esses são inimigos novos, mas é aquilo, né? No RPG a gente tem muito reskin dos inimigos, né? É... Mudança de aparência. Dá pra descer aqui, galera. Bom, eu preciso achar o lugar que a gente tem que ir em primeiro lugar, né? Antes de sair descendo por atalhos. Acho que é pra essa direção aqui. Ao que tudo indica. Ao que tudo indicate, my friend. Esses Wanderers. Eu descobri os inimigos que eu tenho que matar. São esses caras aqui de azul, esses Wanderers. São eles que eu tenho que matar. Vamos lá, dano em área. Toma! Eu tô gostando do Mikazuchi, galera. O Mikazuchi é o que faltava no grupo. Um personagem capaz de dar dano em área e ao mesmo tempo causar dano mágico. Não são todos os personagens que são assim. Tipo, a Shunia eu uso só pra dano elemental. E ela também dá dano em área. Agora, o Mikazuchi, ele é muito bom. Eu só tenho que aumentar um pouco a defesa dele, porque ele tá apanhando muito. HP não precisa tanto, na verdade. Mas a defesa... Ó, tumbaga! Conseguimos mineral. Sai, bicho. Não quero lutar com você, não. Deixa eu passar. É provável que o bicho que eu tenho que matar esteja pra essa direção aqui. Eu vou tentar ruxar. Portar um caminho aqui na mina. Porque eu não quero ficar muito tempo aqui dentro. Quem estiver chegando no vídeo, né? Aquele fatídico. Por favor, se inscreva. Comenta, galera. Ajuda o engajamento do nosso Kinal. Porra, fui pego. Caramba. Vou apanhar feio aqui. Eles vão atacar antes do grupo. Ai! Tá, vamos lá. Ainda bem que eu peguei um nível de diferença aqui. Dá pra acertar o bicho embaixo da terra, tão pedrado. Toma. Ah, mordeu a Shunia. Desgraçado. Shine Lightning. Pum! Nossa, que personagem maneiro. Nossa, já atacou um raio no outro. Eu adoro o Brukutu, galera. Personagem com porradão, dano alto. Quem assistiu minha série de Warlords Orochi, tá ligado. Varreu o campo de batalha com uma vassourada. Só mata tudo e acabou. Não tem brincadeira não, maluco. Será que eu vou pegar 22 aqui nesse lugar? Provavelmente, né? Ai! Ai! Vamos dar uma olhada aqui primeiro. No request do cara. Ver onde é que tá. Parece que não é aqui. Eita, pulei. Parece ser do outro lado o objetivo, mas a gente tá quase. Não! Ah, me pegaram pelas... Ah, droga. They pick me by the back. Pelas costas, carai. Toma. Toma, Chain Lightning. Agora, quando eu acertar raio no bicho, vai acertar o outro ali. Toma o Water Impact. Tá morrendo já. Vou dar raio nos dois, vai morrer os dois. Quer ver? Toma! Ah, morreu um só. A Shunia é muito forte, cara. Ela comba com as habilidades do Mikazuchi. Se ele causar raio no inimigo, ela ataca raio também e cai raio no inimigo. Sai, bicho. Eu vou pegar esses minérios aqui pra gente vazar. Tá, vamos vazar aqui, galera. Perdi muito tempo aqui nesse lugar. Maldição. Vocês não se incomodam, né? De eu deixar os vídeos assim, né? Ou vocês prefeririam que eu editasse as batalhas, galera? Porque eu tenho uma política de... Não editar as batalhas. Pra mim, as batalhas são parte do jogo essencial. Então, tipo... Eu só edito se a gente não descobre nada no vídeo. Se a gente não descobre nada do vídeo, eu vou lá e edito o vídeo. Porque... Passar um vídeo de uma hora e pouca, sem diálogo relevante da história... É a mesma coisa que não fazer nada, né? Aí eu vou lá e corto os pedaços. Mas é raro. A maioria dos RPGs a gente consegue chegar nos lugares certinho. Eu grindo antes de jogar o jogo. Pra gente poder não ter dificuldade. Blá, blá, blá. Whisca, sachê. Blá, blá, blá. Eu acho que é pra cá, mano. Deixa eu olhar direitinho aqui. Eu tô todo confuso com esse mapa. É na ponta final do mapa, né? Aparentemente é na ponta final do mapa. Pode ser que seja aqui, nessa direção aqui. Vambora. Não, não é aqui. É pro outro lado. Eu vou continuar correndo, vai. Ah, maluco. Entrou em combate comigo. Tá de sacanagem. Vamos lá. Hell Freeze. Também é muito bom que tenha combate no vídeo. Porque às vezes o vídeo vai ter tanto diálogo mais pra frente. Que ter porradaria é bom. Pra não ficar chato, né? Pronto, matou os três. Com um grupo desse, galera. Não tem por que não ter o combate, né? Se a gente estivesse penando pra matar os inimigos e as batalhas estivessem demorando, eu cortava tudo. Deixa eu pegar minério. Cara, esse é um bom lugar pra catar minério, hein? Nossa, eu não sabia que tinha... Que tinham minas no game que facilitavam o nosso processo. De catar minério. Ah, é lá pra cima, aparentemente, ó. Vem pra cá. Vem pra cá pra esse lado. Nossa, mais minério. Cara, eu vou dar upgrade pra caramba nas coisas, se depender de minério, hein? O foda é quando eu preciso de parte de monstro. Que aí é um RNG demorado. Eu demoro a catar partes de bicho nesse jogo, hein? Eu tive que farmar umas coisas que demorou um século pra cair do bicho. Óleo de golfinho e tudo mais. Eu acho que é pra cá, galera. Acho que é pra essa direção aqui, hein? Ou não? Droga. Beijo! Aquele bandido lá, Wonder. Vai lá, Mikazuchi. Dá Chain Lightning nesse aqui. Oh! Slash otário. Não pegou em mim. Ih, eu não causei raio. Eu não causei o debuff. Esses inimigos têm resistência. É, eu não tinha causado... Agora eu causei o debuff naquele outro ali. Vai tomar raio. Pum! Morreu. Para raio, mano. Que personagem... Ah, pegou 22 o Mikazuchi. Maravilha. Rising Slash. Aprendi um ataque novo. Vamos dar upgrade na nossa defesa. Pronto, a defesa tá nível 4. GG. Pra gente não tomar uns one shots dos chefões. Olha lá. Dodge Advance. Aprendi pro... Pro nosso querido bichinho. É aqui, galera. E a gente tem até Return to the Entrance. Maravilha, cara. Chegamos no... Nossa. Esse chefe aqui? Are you prepared... Pera aí. Vamos salvar primeiro pra não dar... Sai, bicho. Bichinho querendo chupar minha... Minha perna ali. Sai, bicho. Sai, bicho chato. Vambora. Tô preparadão, mano. Eu gosto de fazer as batalhas das side missions porque... São maneiras. Vamos fazer um jogo, eu acho que tô... Aquele que mata... Aquele que dá o último golpe nesses bichos ganha. Tudo bem. Eu aceito o desafio. Ô, louco. Pros caras é tudo uma disputa. Rockpile Interruption. Nossa senhora. Olha isso. Tá, vamos se buffar aqui. Full focus. Essas habilidades eu ganhei grindando, galera. Pera aí. Summon Light Rage. Rapaz, vamos dar... Vamos jogar isso aqui no cara. Funciona. Não, aquele era... Aquele era skill normal, né? Eu vou ter que usar outras habilidades. Trocou de lugar, né? A habilidade que eu queria usar. Meio que trocou de lugar. Vamos usar Siegel of Protection aqui. Não afetou todo mundo, afetou só... Quer dizer, afetou ela, o Store e o outro. Caramba, que desgraça. Vamos lá. Pale Flash nos... Do lado aqui. Flash Lash, no caso. Hit Kill. Rising Lash. É forte contra bichos que voa. Olha que voa. Será que... Ah, eu não sei se esse bicho conta como um bicho que voa, galera. Sendo sincero. Inferno Ring só pega em um. Fear e Net pegam nos dois. Fogo. Não matou. Matou agora. Nossa, Chain Lightning dá muito dano. Tá os dois com... Para-raio. Ah... Vamos dar Rising Lash. Não. Lightning Flash. Pronto. Toma. Toma. Meu irmão, deixa eu curar o grupo. A gente tá muito forte, cara. Meu Deus, que personagens poderosos. Nossos personagens. Piercing Fang dá muito dano. Tem chance de infligir Insta Death. Será que funciona? Não, não funciona não. Tem chance de infligir Morte Instantânea. Mas não funcionou não. Water Impact. 82. Atordoou o cara. Hum... Vamos lá, então. Rising Lash. Porradão. Nossa senhora. Não matou. Por que que não morreu, cara, mano? Pedrada, vai. Caramba, que bicho resistente da... Da caceta, galera. Toma. Aê. Vamos ir pra um anel superior. Vamos dar Hanamushi duas vezes nele. Bicho de pedra é fraco contra o quê? Sinceramente. Nossa, caiu dois Lighting Rod no bicho, mano. Desviou, filha da mãe. Dá Rising Lash nele. Não morreu, cara. O bicho não morre, galera. Nossa senhora, mano. Deu hit kill na Shunya, cara. Vamos ressar a Shunya. Coitada. Tadinha da Shunya, velho. Tadinha da Shunya. Tadinha, tadinha da Shunya, galera. Toma pedrada. Pum. Morreu. Caramba. A Shunya tomou o HK ali na skill. Tá vendo que esse jogo ele dá um one shot, né, gente? É isso que eu falo sobre esse jogo, mano. Ainda bem que eu tô upando as habilidades. Não se esqueça que eu estou aqui também. Ah, ela ganhou. Ela ganhou porque eu matei. Ah, me desculpe. Não pensei que vocês estivessem falando sério. Foi ela quem ganhou a disputa. A Munetica. É Munetica? Eu sempre esqueço o nome dos bonecos. Ae, vamos voltar lá pro nosso amigo lá na entrada. Se eu precisar explorar de novo esse lugar aqui, eu exploro depois, galera. Ae, amigo. Matamos o bicho lá. Obrigado pela ajuda, blá, blá, blá. Posso cavar as riquezas agora. Ae. Pedido completado. Caraca, 6 mil XP, mano. Todo mundo pôr de nível. Cacete. Ainda bem que eu faço as missões, galera. Olha que delícia. Todo mundo 22. Vamos ver aqui. Defesa, inteligência, espírito. Vou upar o ataque, vai. Já tá começando a vir bicho forte. Vamos upar o ataque. Inteligência da Xunia ou defesa? Acho que é bom upar a defesa, porque ela tomou o HK ali bonito, né? Ataque também é importante pra ela, porque ela tem umas habilidades de debuff que envolvem ataque. Ah, Munetica. Vamos upar a cura dela, que é a melhor coisa que a gente upa no momento. E vamos vazar daqui, galera. Bom, vejo vocês na capital imperial. Uau! Ae! Voltamos aqui. Capital imperial. Eu fiz umas coisas no Halu. Eu upei umas habilidades do Halu aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem. Acho que não vai dar pra ver. É. Eu upei umas habilidades do Halu de ativar... Não de ativar, mas de funções. Por exemplo, o Electric Knuckles, que é o porradão, tá nível 2. Anti-knockback. Ele tá com umas paradas aqui muito boas. Vambora, galera. Os requests já foram feitos. Agora é só a gente entregar... É. Ir lá na mansão falar com a... Com a personagem que vai nos dar os próximos passos. Olha essas criancinhas aqui, pituchinhas. Eu acho muito bonitinho que eles tenham colocado criancinhas pequenininhas, né? Em tamanho... Tamanho real, né? Ó, os idosos são mais baixos. As crianças são bem pequenininhas. Essa é uma criança maiorzinha. É bem legal, né? Quando tem esse tipo de coisa dentro do videogame. Vambora. Mesmo que seja um jogo de anime, né? Que não precise ter detalhes desse tipo. O rosto dos personagens não tem detalhe. Mas essa cidade tem detalhes. Tipo, as pessoas andando. Essas coisas são bem legais. Tem alguém na ponte ali. Alguém suspeito. Ostor, olha aquele homem. Pálido como a morte. Acha que ele está bem? Ele provavelmente colocou pó no seu rosto. É bem popular entre os nobres. Ah, eu estou pegando leituras cerebrais diferentes desse cara aí. Eita porra. Esse é um cara, um performer, esse maluco. É um palhaço. Ele vai se jogar, não! Maluco, tá louco? Não faz isso, não! Liberte-me! O doce Fih me chama. Ele quer se matar. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho certeza que essa não é a solução. O que o Oshito está fazendo? Parando o cara de cair na água. Isso é legal. Está muito frio para nadar. Aquele cara, com certeza, queria congelar na hora. Cara, é muito engraçado. É a mistura de uma menina muito burra e um robô muito inteligente, tá ligado? A ignorância, às vezes, é uma benção ou é uma coisa perigosa. Você me faz questionar isso diariamente, Shunia. Por que você não vai lá e ajuda, em vez de ficar filosofando? Se o cara quer morrer, deixa ele morrer. Eita, mano. Você tem um coração frio. Aprende um pouco de compaixão com o Lorde Oshitor. Por que eu ajudaria um perdedor que não valoriza sua própria vida? Não fica aí olhando, me ajuda! Estamos indo! O cara pulou! O que é isso, mano? Ela empurrou... O quê? O cara pulou! Ficou resfriado. Meu último suspiro quase fugiu de mim. Não era o que você estava tentando fazer, em primeiro lugar? Por que você jogaria sua vida fora, assim? É porque... Você teria morrido se não fosse pelo Lorde Oshitor. Pular na água e salvar você. Mestre Oshitor! Obrigado, Mestre Oshitor. Por ter me puxado da morte. Por ter me salvo do abraço da morte. Ah, não se preocupe. Mas eu gostaria de saber por que você fez uma coisa tão tola. Como sabe, meu nome é Oshitor. Eu recentemente me tornei um servidor público da capital. Pode me dizer seu nome? Maroro, meu... Maroro. Tudo bem, escuta, Maroro. Talvez nossos caminhos tenham se cruzado por uma razão. Por que você não me diz o que fez você se jogar daquele jeito? Talvez possa fazer algo por você. Como o pai diria, falar sobre seus problemas diminui o aperto no coração. Maroro falhou no exame imperial. O exame imperial? Várias tentativas. E nenhuma... E nenhuma vitória. Como se eu fosse alguma espécie de objeto... de desapontamento. Papai e vovô... já me chamam de fracasso. Eita, mano. E, ó... Eles estão corretos. Não, espera. O exame imperial é notoriamente difícil. Eu ouvi que todo ano, dúzias e mais dúzias dos mais talentosos estudantes do país tentam fazer esse exame, mas só um ou dois passam. Se isso é motivo para tirar sua própria vida... o país vai ficar sem intelectuais. Maro, vai ser um erudito. É o meu sonho. Sem erudito. Eu não vou me許çá-lo. E nem... E nada abaixo de um mestre erudito vai satisfazer minha família. E não conseguir chegar nesse objetivo é a morte para mim. Isso não é verdade. Esse é o motivo mais ridículo para tirar sua própria vida que eu já ouvi. Perdoe-me, Mikazuchi. Se Munetika não tivesse insistido em ajudar você, eu ficaria feliz em deixar você cair. Se afogar. Eita, apoiou. O que que... Pra que que foi isso? Você não devia ter poupado essa vida desprezível. Oshitor, estou preocupado com esse cara. Ele se convenceu de que ele é inútil. Seja lá o que dissermos, ele não vai nem escutar ou vai piorar. Ele está preso numa espiral de coisas negativas. Você parece muito entendedor desse tópico. É claro que eu estou. cuidar do estado mental do meu mestre é parte do meu trabalho. Mesmo que ele não escute, não podemos deixá-lo assim, né? O que podemos fazer por ele? Há duas maneiras de atacar esse problema. Primeiro ajuda ele a recuperar a autoestima. O outro é mantê-lo ocupado, sem tempo para pensar. Escuta, Maroro. Escuta, Maroro. Eu sou só um recruta de servidor público. Mas um dia eu estarei numa posição para ajudar pessoas. Isso é verdade para você, não é? Você está frustrado porque não consegue passar no exame porque quer ajudar a sua família, não é? É como você diz. Então jogar sua vida fora é a última coisa que você deveria estar pensando. Ele está certo. Não desista. Foi porque eu tentei o meu melhor sem desistir que eu encontrei o meu irmão. E o Munetica e o Halu e o Mikazuchi também. Agora que você encontrou o Oshitor também, tenho certeza que sua sorte vai mudar para melhor. você reacendeu um pouquinho de luz de esperança que tinha dentro do meu coração. Eu te devo minha vida. E eu vou tentar e eu não vou desistir de fazer o exame imperial até passar. Assim que eu conseguir eu vou colocar minhas habilidades sobre sua grat... para poder agradecê-lo. Eu vou manter meus dedos cruzados por você. Eu não estava pronto para um abraço. Dá para limpar o nariz primeiro? Gostei dos personagens. São muito bons. Os personagens desse jogo são incríveis. É, salvamos um carinha de tirar a própria vida, né, galera? ninguém merece... ninguém merece morrer ou ser abandonado porque fracassou no exame, tá ligado? Senão, o Brasil não tinha ninguém vivo. Tudo analfabeto. Vambora, vamos entrar aqui. Vamos dizer que a gente limpou os esgotos. É Yuri's Room, não é? Acho que é aqui que a gente pega a recompensa. Ae, me deu coisas. Não tem mais nada para pegar no momento, então, só quando a gente tiver coisas para pegar. Vamos continuar com a história. Bem-vindo de volta. Olá, esse é um belo optor. Ele pertence a alguém? Sim, pertence ao Sir Raikou. Raikou, um dos oito pilares generais. Hum, quem é esse mesmo? Um dos oito pilares de Yamato. Ele é famoso por ser um gênio. Ele era o que estava lá do lado do Mikado na nossa audiência no palácio. Ah, tinha muita gente lá. Eu não sei de qual você está falando. o maluco vai sair entrando. Mikazute é louco. Oh, Mikazute. O que é isso? É o Vegeta? Caralho, mano. Pelo menos o Vegeta era poderoso. O Mikazute não parece ser... Achei que você fosse gostar. Você realmente mantém sua palavra, não? Eu normalmente não aceito nenhum presente de você, mas isso, isso me, isso me, me, me atiça. O quão antigo é? 50 anos? É raro. Nos dias de hoje você não vê muito disso aqui nos festivais. De fato, e é por isso que meu pai me falou para trazer. Ah, não me faça sentir pena de você. Bom, não vamos te colocar em nenhum problema. Eu pego. Eu prefiro vê-lo servir um propósito e ser apreciado por um homem como você do que ficar em alguma prateleira. Aham, que doce de você pensar assim de mim. O que estão fazendo aí, irmão? Ih, caralho! O Mikazute é irmão dele! Cuida da sua vida. Por que você não vai brincar em outro lugar? O Mikazute é irmão do Raiko? Ani-chan? Mikazute Mikazute e Raiko são irmãos? Lord Nalai disse que Mikazute era de Ashiwara. É de onde Raiko vem também. Ah! Agora que eles estão juntos, parece que eles são irmãos. O que? Eu não acho que eles parecem nenhum, não parecem nem um pouco mesmo. vocês dois têm o mesmo olhar defensivo, atitude arrogante e senso de estilo excêntrico. Shunya, algumas coisas você não pode dizer, mesmo se elas forem verdadeiras. É, eles dois parecem muito parecidos, né? Parecem muito parecidos, não. Tem um olhar muito parecido. De qualquer forma, você não disse o que está fazendo aqui? Eu vim pagar meus respeitos para o instrutor do meu irmãozinho estúpido. Isso te deixa chateado de alguma maneira? Por que você não fica fora disso? Eu não preciso da minha família se envolvendo em cada coisa que eu faço. Alguém tem que aliviar as coisas que você vem fazendo. acreditam que você forçou o jikotoma a te ensinar. Só imagina que tipo de tolo você deve ter feito de você mesmo. Que tipo de imagem você deve ter feito de você. Arrastando o nome da sua família pela lama me dá dor de cabeça. Não seja tão duro com ele. é é um privilégio dos jovens agirem de maneira besta. É perdoável. Você sempre te faltou esse tipo de charme. Eu não vim aqui para ficarem me zoando. Viu? É exatamente isso que eu estou falando. Se você não fosse tão na sua você faria mais amigos. eu acabei por aqui. Agora se me derem licença. Saindo tão cedo? Por que não fica para beber? Tem comida também. Eu tenho deveres a atender. Mikazuchi. Chances ignoradas são perdidas para sempre. Maldito. Não preciso que você me diga isso. Eu só quero ter certeza de que você não vai se arrepender da sua decisão como da última vez. Sao Kotoma. Tome conta do meu tolo pequeno irmão. Tome conta do meu irmãozinho tolo. Muito bem. Eu já aceitei ele como meu estudante. Então eu com certeza vou treiná-lo até que ele se torne melhor. Eu aprecio isso. Obrigado. Maluco, então o Mikazuchi tem um irmão? eu odeio esse tipo de atitude de ficar cuidando de mim. não sabia que Sir Raikou era seu irmão. Por que não conta pra gente? Porque é irrelevante, ok? Ok? Messe Mikazuchi, me perdoe a interrupção. O que você quer? Você está procurando pelo Raikou, ele já foi. na verdade, eu vim falar com você, mestre. Por favor, pode assinar esse recibo? Necessidades diárias que eu tenho que entregar para o senhor. Elas estão no armazém. O que? Leva de volta. Diga minha família que eu não preciso de caridade. Ah, senhor Mikazuchi, o senhor com certeza não quis fazer isso. eu acho que o senhor não vai querer recusar presentes oferecidos para o seu instrutor depois que você insistiu vergonhosamente para que ele te treinasse. Então a família dele está pedindo desculpa. Mestre Dicotoma não pediu nada. No entanto, como o senhor está, como as pessoas acham que o senhor está abusando da boa vontade dele, isso machucaria a reputação de sua família. Isso é verdade? De maneira generalizada, sim. Sério? Tem algo errado, Oshito. Não, está tudo bem. Aqui está seu dinheiro do mês. Eu fui instruída a entregar a você para que você usasse sabiamente. Ou se o senhor fosse gastar mais, eu tinha que anotar. Caramba, mano, agora ele tem que manter um boletim com o negócio do que ele vai gastar. Isso é tudo, boa sorte e tome cuidado. Seu irmão realmente se importa com você. Não se importa não. Ele sempre fica me cheio no saco, tratando como se eu fosse um garotinho. Quer dizer, ele é seu irmão mais velho, não é? De qualquer forma, você deve agradecer por tanto carinho e recurso que ele te deu. Não sou eu que ele se importa, mas é a reputação da família. Ele não pode nos deixar devendo ninguém o mínimo favor possível. eu não sei, para mim ele parecia genuinamente preocupado com você. A roupa dele parecia estranha também. Nossa, que nada a ver, Shunya. Preocupado comigo? Sem chance. Você gosta dele para caramba, não gosta? Você só está sendo teimoso. Eu gosto dele. Caramba, amor de irmãos. Bom Yuria's Room. Olha lá, Eliminate the Barbarians. Capital Imperial. Cara, cliente é o Raikou. Ah, galera, eu não vou pegar esse aqui agora. Vamos continuar com a história? Ou a gente pega? Fica em Amuchako alguma coisa. Vamos ver se a gente pode pegar. Eu acho que a gente não pode nem subir agora para a Capital Imperial. É proibido, vamos ver. Ah, olha só, Raikou Room. Vamos pegar a missão dele. Ele dá uma espada para o Mikazuchi. Blá, 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 os Zorubuei estão causando um problema em Omuchako. Roubando todo mundo. Zorubu nem é Shunya consegue falar. É tão difícil pronunciar. É Zorubuei Shunya. É um povo que fica invadindo o lugar. Ah, é em outra região, mano. Eles são muito agressivos, eles são povo que vive em lugares de nômade. Precisamos remover esses caras de Yamato. Vamos aceitar matar os bandidos na fronteira de Yamato, mas é aquilo. Blá, 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 você quer que a gente mate eles com a espada? Sim, esse é o tipo de missão que você faz, né? Mais uma coisa, vai precisar incluir uma certa pessoa no seu time. Ok. Tá bom. Ó, Ah, o bocoinante, o bocoinante, hahaha, é o cara lá. Meu nome é bocoinante, com o rude você se esqueceu? É, o Lorde Rykel me escolheu pra, por que o Lorde Rykel me escolheu pra ficar com essas pessoas mal educadas? Quero dizer, não tenho nada contra as meninas, é só contra esses caras, é dos caras que eu não gosto. Ei, vamos trabalhar juntos e fazer com que essa missão seja um sucesso, bocoinante. Ostor, é melhor não entrar no meu caminho. Caramba, honestamente, eu não posso matar esses bandidos sem ajuda. Seria um espetáculo da minha primeira missão. Ok. Cara, deve ser longe. Eles não são só ladrões, eles são bandidos que sequestram pessoas. É a primeira missão dele, ele achando que pode fazer sozinho. Pera, ele é seu superior. Ele nunca teve numa missão antes? Caramba. A gente tem que trabalhar junto. Então, eu espero que a gente discuta as táticas com ele. Vamos seguir e ter certeza de que ele não vai se machucar. É, mano. essa é uma daquelas missões fora da capital, né? Tipo, longe de todo mundo. Como o Chaco Planes. Rapaz, eu ainda tenho tempo, tá vendo? You still have time. Não tem o que fazer agora. Será que eu posso fazer essa missão agora, galera? Ela é uma missão que dá uma espada, cara. Eu acho que vale super a pena, galera. Rapidinho, eu vou fazer, galera. Eu vou fazer essa missão. Vamos fazer ela. Ela dá uma espada boa pro Mikazuchi. Deixa eu ver se dá pra ir pra Omuchako. Se não dá pra ir pra Omuchako. Enakamui, Rumoi, Tokarashi. Onde é que fica isso, mano? Ih, mano, acho que a gente não tem liberado ainda não, galera. Acho que a gente não tem Omuchako liberado ainda. sendo muito sincero. Tokara, Ikeuru, Enakamui, Honolo. É, a gente não tem liberado ainda. Bom, vamos fazer a missão da história, tá? É a melhor coisa que a gente faz. Vamos voltar. Aí, continue story. Vambora, galera. Eu ainda tenho tempo. Se eu avançasse na história naquele momento, eu não conseguiria fazer. Ah, aí você está. Recebi uma mensagem. pra você da Lady Honoka. Ela requisitou sua presença no palácio. Ah, Lady Honoka está perguntando por nós? Então é melhor a gente ir logo. Eu imagino que Lady Honoka quer de nós. Espera um minuto, Oshito. Você sabe onde Halu foi? Hum, Halu sumiu. Ih, Halu sumiu, mano. Isso é preocupante, porque ele sairia sozinho. Será que ele quer impressionar alguém? Ou quer evitar chamar a atenção? O que devemos fazer? Vou procurar por ele. Ele deve estar em algum lugar perto. Se Lady Honoka chegar antes de eu voltar, diga a ela da situação. Como assim? Vai procurar o Halu, mano? Deixa o Halu sumir. Halu sumir. Eu acho que você não acha que ele vai ter uma oportunidade de explorar o palácio. Hum, ele quer explorar o palácio. Não vou desperdiçar essa oportunidade de explorar o palácio. Preciso satisfazer minha curiosidade culinária. Hum, parece que encontrei o lugar que ficam as cozinhas. Oh, isso é um real tesouro. E quem você é? Uma menininha? Eu vi uma coisa pequena e fofa andando por aí. Quem você está chamando de pequeno, criancinha? Ah, você deve ser outra ti. Ti? O que significa isso? Ah, não se preocupe com isso. Eu já tenho uma ti para tomar conta. Eu não tenho ideia do que você está falando. O que você está fazendo aqui? Caçando tesouros. Ih, eu encontrei o ouro. E eu acho que você está aqui pelo mesmo motivo, não é? Docinhos. Ha! Ela que é doce. Hum, 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 tem bastante açúcar aqui. Açúcar de melhor qualidade. Assim como você espera da cozinha do Mikado. Hum, eles cozinham perfeitamente. Bem. Hum, eu gosto desses docinhos. Hum, quer doce? Eu não sou sem coração. Eu vou deixar você comer um. Ha, 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 ele fez amizade com a criança. Serviço especial. Vou te dar mais um. Ha, 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 parece que eu estou alimentando um pet. Ha, 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 por que você está na cozinha, princesa Anju? Ha, Honoka! Ha, Honoka! Uma princesa com certeza não está roubando da cozinha, não é? Os docinhos que era para comer mais tarde. Eu não estava. Foi essa criatura aí que abriu o jarro de doce. Por que você não fala? Fala para ela que eu sou inocente. O Halu enganou a criança. Princesa, brinquedinhos não falam. E nem rouba doce. Eu não ouvi nenhum som, princesa. Talvez ele só fale com princesas pequenininhas e bonitinhas. É adorável que você ainda trate brinquedos fofinhos como amigos. Eu não imaginei isso. Fala algo ou ela não vai acreditar em mim. Ha, ha, ha. É hora da sua soneca, princesa. Vamos retornar para a sua câmera. Ha, ha, ha. Ah, e você está? Eu não sei o que deu em você. O Shitor, o que está fazendo aqui? Neide Honoka, me desculpa por entrar sem permissão. Eu só estava procurando esse carinha. Ah, isso explica muito. Esse bichinho é seu? Então fala para Honoka que ele fala. Ele não acredita em mim. Hã? E quem é você? Halu, o que você fez? Eu nunca minto. Ninguém acredita em mim. Vem, Halu. Você não tem pena da menininha? Diga algo. Ah, por que ele não fala? Ha, ha, ha. Olá. Eu sou o Halu. Prazer em conhecê-la. Ah, você vai tomar agora. Para, você vai tirar minha cabeça fora. Vê, ele fala. Ah, então não era fingimento da criança? Tô feliz que você viu. Hime-denka? Princesa? Você? Você? Ei, eu gosto de você. Você fez o bichinho falar. Qual o seu nome? Oshito, vossa Alteza. Oshito, vou me lembrar. Neide Honoka, você se importa em me dizer com quem eu tô falando? É claro, essa é a Princesa Anju. Por favor, perdoe-me pela minha ignorância. Você está perdoado. E desse momento em diante, considere-se meu protetor. Caramba. É uma grande honra, Halu. É uma grande honra. Halu, abaixa a cabeça. Eu não vou reverenciar ela. Somos parceiros do crime. Ela é minha melhor amiga. Meu Deus, mano. Princesa Anju, não vamos manter o Oshito aqui. Ele tem deveres importantes. Olha, Halu. Lady Honoka pode estar sorrindo por fora. Mas os olhos dela dizem outra coisa. Assustadora. O que é uma bestie? É tipo o próximo nível de amizade. Tipo super amigos. Colocando dessa forma, somos bons amigos. E o que é seu é meu. E o que é meu é seu. Não, e o que é meu é meu. Filho da mãe. Isso soa confuso, mas muito especial. E já que você é minha super amiga, todos os doces do palácio são meus também. Não! Eles não são todos seus. Deixa alguns pra mim. Eu sou um bom amigo, então eu vou compartilhar com você. Dá pra ver que você quer mais. Tudo bem, toma mais um. Meu Deus, trufas? O que é que tá acontecendo aqui, Oshito? Eu não tenho nenhuma ideia. Acho que a gente tem que conversar. Precisamos falar. Eu juro que não tem nada a ver comigo. Vem comigo, sem objeções. Maluco? Tamo ferrado. Sim, madame. Ah, Oshito. Você vai conversar, né? Você vem também, brinquedo. Maluco? Sim, senhora. E eu também. Não, princesa. Você vai... Você vai pra sua soneca. Mas eu não tô com sono ainda. É a hora da sua nequinha. Sim, senhora. Botou ela pra dormir. Me imagino se Oshito encontrou o Halum. E Lady Honoka tem feito a gente esperar por um bom tempo. Ela esqueceu da gente? Tô começando a me sentir um tolo perdendo meu tempo aqui. Acho que ela tá comendo alguma coisa. Não fale de comida. Você me deixa com fome. Eu tô com fome também. Eu também tô. Ainda bem que eu não fiz a história no vídeo passado, né, galera? Bom, é o seguinte. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Já ficou muito grande esse episódio aqui. E fora que a gente tem as missões secundárias pra fazer, né? Eu vou dar uma olhada se a gente pode chegar nesse local que o jogo manda. E a gente se vê no vídeo que vem, galera. No próximo vídeo, beleza? Obrigado por terem assistido. Nesse vídeo a gente matou o bicho lá na mina. Impediu o cara de se jogar da ponte. Quer dizer, não impediu ele de se jogar da ponte, né? Ele se jogou da ponte. Mas fazer o quê, né? E descobrimos que o Halum é um ladrão de doce. Beleza? Falou.